Já está disponível na internet o resultado da segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula diretamente nas instituições que oferecem os cursos, entre os dias 6 e 8 de agosto. Tem preferência nas vagas quem cursou o ensino médio completo em escolas da rede pública ou com bolsa integral em colégios particulares. Os candidatos também devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 e não ter tirado nota zero na redação. Quem não foi aprovado desta vez tem de 11 a 20 de agosto para fazer inscrição online para vagas não preenchidas. Para esta edição foram oferecidas quase 290 mil vagas, distribuídas em cursos técnicos de instituições públicas e particulares e nos serviços nacionais de aprendizagem, Sistema S, em 466 municípios das 27 regiões do país. Criado em 2013, o SISUTEC faz parte de uma das ações do Programa de Acesso ao Ensino Técnico, que até julho deste ano registrou 7 milhões e 600 mil matrículas em todo o Brasil. E só para reforçar, os candidatos podem consultar a lista da segunda chamada na internet na página do SISUTEC.